E aí meus amigos do YouTube, já começa dando like, dá like, ativa o sininho, se não eu, eu, eu não concordo, eu não concordo, menino, gente, como é bom, olha como é bom ver o circo armado, como é bom ver o fuxiquinho circo show fazendo alegria mais uma vez, é isso aí, filmagens aí feitas aí na cidade de Rio Tinto, dia 29, vamos estrear em Bahia da Traição, graças a Deus e ao carinho de todos vocês, gente, foi 10 meses, 10 meses parado, foi muito difícil, perdemos muita coisa, mas graças a Deus conseguimos, sobrevivemos, conseguimos manter aí a coisa que a gente ama, que é o fuxiquinho circo show, a nossa arte, o mundo se sense, então quero agradecer demais ao carinho de todos vocês que acompanham a gente aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês, então, deixa seu like, deixa o like, ativa o sininho, é isso aí, o trabalho não para, viu gente, o trabalho não para e graças a Deus que o trabalho não para, né, passamos 10 meses parado aí, muita coisa assim estragou, mas graças a Deus, mas graças a Deus já estamos trabalhando novamente e vamos começar a organizar, a pintar, a soldar, olha que imagem linda, olha como é bom, vocês não sabem a emoção de ver o circo assim montado, gente, é muito gostoso, então é isso aí, deixa o like, deixa o like, ativa o sininho, vai agora e compartilha para os amigos, menino, compartilha gente, ó meu Deus, é isso aí, então vamos colocar agora um pouquinho, uma música aí do Fuxiquinho, e vocês vão acompanhar aí a nossa manutenção no Fuxiquinho Circo Show, deixa o like, cê doido! Fuxiquinho, meu palhaço é você, 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 eu te curto pra valer De Mocorama, essa manutenção no Fuxiquinho, é você, meu palhaço é você, meu palhaço é você, meu palhaço é você, meu palhaço é você, você. Gosto muito de você O seu circo vem trazendo alegria No dia a dia pro Chiquinho E meu palhaço é você Chiquinho, meu palhaço é você Chiquinho, eu te curto pra valer Chiquinho, meu palhaço é você Chiquinho, eu te curto pra valer Pra você Gostar da criançada, a criançada Gosta muito de você Você tem amor pelo seu povo O seu povo tem amor por você O Chiquinho já tá chegando a hora De entrar num brincadeiro pra gente te ver O espetáculo sempre tá no jeito E meu palhaço, o Fuxiquinho E aí, galerinha do YouTube Eita, aqui começa a manutenção Aonde? No Fuxiquinho, o seu cachorro Deixa o like, ativa o sininho Se duro, olha a galerinha ali Manutenção Voltou aos trabalhos, pintando ali a cerca E olha ali como tá ali Me acompanha, vamos ver Rapaz, olha aí Rapaz, eu sou esquece disso Olha aí, meu Aqui não brinca não, viu Aqui é todo mundo Eita Deixar as cerca tudo laranjinhas agora Olha aí Do lado de cá temos ele O Anderson Eita Olha aí Eita, tá ficando top essa cerca, viu Eita, ele aqui Tete, você tá pintando a cerca ou tá pintando sua mão Eita, meu lado Deixa o like, ativa o sininho Eita, aí, não é que brinque não, viu É que é que todo mundo aqui, ó É sim O Anderson, você pinta com o meu pinto? Tá todo mundo Vamos lá ver o resto da galera do outro lado pintando aí Cerca do Fuxiquinho Circo Show, tá ficando top, viu Vai ficar top Fuxiquinho Circo Show Na cidade de Rio Tinto Na Paraíba É isso aí, galerinha Graças a Deus Graças a Deus, né Voltamos a trabalhar É Foi demais, né Você trabalhar e você Poder ajeitar suas coisinhas, né Coisa que você tanto Tanto batalhou pra ter Nessa pandemia Muitas coisas se acabaram, né Nosso palco aqui Nosso palco ficou só o Ferruge Né Agradecer a O atacadão dos ferros lá em Mossoró Que nos deu aqui, ó Essa estrutura de ferro Na temporada que a gente tá em Mossoró E a galera já tá refazendo aí Todo o palco novamente Aqui temos ele O Dignigarista Ele que Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo No clima Ali tem ele O homem mais bombado Do Fuxiquinho Circo Show Vertinho E ali Lá vem ele É Com a obra de arte dele Ele Que tem vários nomes agora É Borrachinha O irmão O irmão botou Que cabelo é esse Quarentena É o Bochechinha Papai Aí é o Bochechinha O nosso professor Pardal E a galera dando um trato aqui No palco Nosso palco Nessa pandemia, galera Quando a gente foi desmontar Quatro não desmonta Enferrujou tudo Ó Daqui dá pra vocês Dar uma olhada Mais ou menos Olha Só o pé ruja Só o pé ruja Mas graças a Deus Voltamos a trabalhar E vou começar a organizar Tudo novamente Oi É isso aí Galerinha do Youtube Olha Eu só tenho que agradecer A Deus O carinho De todos vocês Essas minhas filhas Maravilhosas Minha esposa Esse elenco maravilhoso Que é o elenco Do Fuxiquinho Circo Show Que Nós cisenses Não tem tempo ruim não Você vê Com toda dificuldade Sempre aí trabalhando Com alegria Trabalha Brincando Se divertindo Graças a Deus Chegou A outra Scania Que estava na oficina Quero agradecer demais O meu irmão Amigo Pedro Maia Irmão mesmo Irmão Um anjo Que Deus colocou na minha vida Que ajeitou todas As nossas carretas E agora a gente pode Seguir viagem Trabalhando E seguir Nossa vida Como ela é Um pouquinho em cada cidade E é isso aí A galera aí Pintando Se divertindo Gente Muito obrigado mesmo Vocês não sabem A emoção A emoção Que a gente sente Vendo a gente Reconstruindo Tudo que a gente fez Com muito amor Foi momentos difíceis Mas graças a Deus Aí está novamente O Fuxiquinho Circo Show Graças a Deus Foram dez meses Dez meses parado Pegando sol e chuva Mas graças a Deus Já começamos a reconstruir Tudo novamente Como o palco Nosso palco A nossa Circa A praticável Também o Globo da Morte Já está quase concluído O Globo da Morte E é isso aí galera É bom demais É bom demais Dez que logo logo Tudo vai estar pronto Eita que essa cerca Está top demais Olha aí Rapaz Sei não Viu Saiu de Açú agora Para a gente pintar a cerca Olha aí Receba Viu Receba Receba Aí Olha aí Ota galera Ela é top Viu Diretamente de Açú Ela voltou Eita Olha aí Só na fusa Enquanto Cadê a pata Cadê a pata Cadê a pata Do pai A beça A beça A beça Do pai Cadê a beça A beça Da pata Da pata Senta Senta Que eu dou Enquanto a galera Está pintando aqui Olha o palcão Está ficando top Olha Está ficando Show 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 Eita Aí O professor Parnal Já deixou O palco Todo pronto Eita Olha Já está Na casa Na casa Dele Está Está se achando Sendo do palco Né Seu Black Né Seu Black Agora Sim Olha 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 o tamanho do palco Show Agora Está top Viu É isso É isso Galerinha Olha Top De luxo Globo Todo reformado O bochechinho Deixou O globo Top Agora É só Pintar Terminar De montar E se Deus quiser Já na próxima Cidade Em Bahia Formosa Já vai Estar montado E vai ser Mais uma Das nossas Atrações Do nosso Espetáculo Funcionando Do Fuxiquinho Circo Show Meu palhaço É você Eu te curto Pra valer Meu palhaço É você Eu te curto Pra valer Tem bochecha Não desci Que a arrivada Acabou Tem embelega Sério Não Sabe ciúma Fala Da morroia Ai É Ainda bem Que o irmão Só tem um duo Pra mim O seu circo Vem trazendo Alegria No dia a dia Pro Chiquinho Meu palhaço É você Chiquinho Meu palhaço É você Do Chiquinho Eu te curto Pra valer Chiquinho Meu palhaço É você É isso aí Galerinha Então deixa o seu like Ativa o sininho Compartilha Pra galera Esse é o Fuxiquinho Circo Show Sobrevivemos Graças a Deus É o carinho De todos vocês A essa pandemia E se Deus quiser Daqui pra frente Tudo vai ser Show Obrigado Deus